E aí, pessoal, beleza? Aqui o Fernando Brasileiro e este é o Retrogancio BR 3.0. Hoje, o Mighty Morphin Power Rangers The Movie. Tão entendendo nada do que eu falei? É um Power Ranger, rapaz. Power Rangers tem a força, Power Rangers são heróis. Já diria Sandy Júnior. Esse aqui é baseado no filme, né? A princípio. Power Rangers The Movie. Mighty Morphin Power Rangers The Movie. Jora com um player, né? Aqui vai contar a história, mas não tá atrás da história. Stage 1. Ah, vamos escolher o nosso player. Vai ser o branco, o rosa, o black, o yellow ou o azul. Cara, o padrão é ir pro maior, né? Então, vai no branco ali que é o mais bom de bom. Tem o verde também, né? Que era a versão Dino. Que era bem legal. Vamos ver o que é soco. Aqui é capoeira. Aqui pula. Aqui não faz nada. Aqui não faz nada. Beleza, então... Soco, pulo e capoeira. Tem uma diminuidinha no volume aqui, só pra não ter... Sai daí, cidadão. Lá vem, rapaz, tem os usements Larga, 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 larga Esse especialzinho ele gasta a vida Então vamos parar de usar ele um pouco, né? Sai daí, cidadão O combinho é legal Mas os personagens parece que apanham de graça Bom, apesar que Power Rangers é isso, né? Ó, se eu começar a fazer o combo, ele só para Ele só para quando acabar o combo mesmo Larga, rapaz Tem muito agarramento nesse Ah, esse Não dá pra ficar apertando o botão de golpe de graça aqui Eles não terminam o combo Deixar pra bater só quando o monokinho chegar mesmo Ó, esse combinho aqui tem que esperar acertar Se eu deixar por conta Ele fica dando esse combo e não para nunca Mas ele agarra muito Toma Não sei como é que eu não... Essa é uma espada a arma dele? Alguma coisa aqui? Um bastão? Tá tomando uma rasteirinha É que se usa e meia, é bem burro, né? Olha ali, rapaz Cara, é burro meu agarrar sempre Sempre funciona esse ataquezinho traiçoeiro Opa, não, é uma modinha? Tá acabando o tempo Ah, rapaz Tem isso ainda Os usos e meia, eles vêm e dão a volta em mim E agarra, me estrangula e ele deixa Vamos correr, né? Vamos correr Será que tem caminho livre? Eita, mas é longe Eita Larga, 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 larga É legalzinho, né? Vamos dizer assim É um beat up, né? Beat up, geralmente são muito legais É difícil ter beat up ruim Os caras tem que se esforçar muito Para fazer um beat up Negócio que tu vai andando e batendo Andando, batendo, andando Para ser ruim Às vezes consegue, né? Tudo é um esforço As forças, os imens Eita, pombo Esse ataquezinho de fogo aqui é novidade para mim Sai, me lorga, me lorga, me lorga Para de agarrar Esse cara vem de 3, 4, você mande Se for a gente, no normal, os adversários são mais patentes Nossa, mas é longe um pedaço da fase da outra Ó, parou o tempo Ivan, 11 Nossa senhora Que roubo Até ele veio, me dá uma mangornada e já era Então tá, vamos para a segunda fase? Vamos ver o que a gente consegue fazer na segunda fase Será que trocamos o player? Ah, o Uzi vai destruindo a câmera do Zordon Eu me lembro mais ou menos dessas partes, assim, do filme Eu me lembro que eu fiquei com o pera do Zordon Coitado Stage 2, dá para trocar? Vamos com a rosa Pink Ranger Estranho que nesse aqui, bom, estranho não, né? Esse aqui a gente já sai morfado Tem uns que a gente tem que, eu acho que é o de Super Nintendo O de Super Nintendo a gente tem que jogar e carregar uma barra, eu acho Para habilitar a morfagem Eita Estou tentando salvar a cidade que vem os caras Não, e o pior é que assim, eu sou um pedestre, mas eu não posso ir para a calçada Eu tenho que batalhar na rua Larga Esses agarramentos aqui, ficou meio estranho o sistema de agarramentos do Do jogo, tanto para o bem quanto para o mal Então é uma paulada na cidade Esse é um bitchamp que passa mais tempo agarrando os caras do que batendo Ó É só golpe de judô Consegui fazer uma sequência Ó, tanto que eles dão a volta para te agarrar, você é da mãe Olha aí, conseguem, isso aí que é o pior Tem que pegar a distância desse nojento Toma, use-mei E mais crédito Ah, me larga, me larga Não tem um botão que larga o agarramento? Ah, fala sério Toma, paulada na cidade Ah, finalmente consegui fazer uns combos Ah, fala sério Eita 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 Não deu tempo de desviar Vai acabar o tempo Tá acabando o tempo, bicho É, volta aqui, volta aqui, volta aqui Volta aqui, mano Ah, no último segundo, tá doido Eita Eita Só golpe de judô, rapaz Karate Não tem mais nada aqui Porrada a gente não dá, a gente só faz agarramentos Strike Strike 2 Strike 3 Strike 4 Não repara na gritaria, tá, pessoal Sempre, sempre tem gente querendo coisa nessa gritaria Até quando tá fechado Ah, me larga, me larga, me larga Toma Eita Até isso aqui Tem mais um complicador na fase que tem os carrinhos Ah, fala sério, me larga Menino é a Hero Tá escrito, acho que no prédio Ah, o Usman tá vivo ainda Vem, Usman Não sei se é porque depois vai pegando a mãe, mas parece que a Ranger Rosa é melhor de jogar do que com o branco É, me larga, me larga É, me larga, me larga Nossa, que foi bonito Me larga, moleque Healthcare Ah, pode ser Não, agora sim parece a Ranger黨 porrada estrapa eita pomba o cara tem um sarrafo de fogo larga, larga, larga larga, larga, larga sai do canto boneco rapaz, quanto agarramento eles podiam variar um pouquinho os personagens só tem uns e meio não, agora morri ai, estou com duas barras de vida a barrinha vermelha também vai sumindo ficando preta, achei que era só aquela barrinha vermelha os combos sugam mais mas ela não acerta eita os caí estão aí embaixo se eu estiver aí embaixo está bom vamos vazar, vamos ficar na extremidade do mapa ai 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 quando eu consigo acertar o cumba é uma maravilha o problema que demora para acertar ai agora sim olha ai, isso que eu falo é mais fácil é mais fácil ter jiu jitsu e judô aqui do que porra dali ai ah, vidinha eita pomba, tomei 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 uma porrada já nas ideias olha Boa! Boa! Vai, Ozeme! Ih, ó! Ah, mais vidinha! Ah, graças a Deus, o senhor tem como! Dá pra contar nos dedos! Ah, mas vem muita adversária! É, eu vou ser bem sincero aqui, os desenvolvedores desse jogo foram preguiçosos! O jogo é legalzinho, né? Power Rangers e tudo mais e tal... Mas, pelo que eu vi, a sequência do Ranger Branco e da Ranger Rosa é a mesma? O especialzinho da capoeira ali é o mesmo? Acho que muda a arma um pouco assim, olha lá! Olha, os dois usam uma espadinha! O Useman é só o Useman o jogo todo! O sistema de agarramento também é o mesmo jogo todo! Então eles podiam ter dado uma variada, né? Power Rangers, poxa vida! Tem... Tem milhões de monstros que pudessem usar! Podia ter inventado um pouquinho da história do filme! Sai lá, dá uma misturada! Aproveitar dos outros personagens também! Tem o Golder da primeira temporada! O Lord Zed! A Rita e a mãe mandando coisa no WhatsApp! Bom, de oração e corrente! Mande pra três pessoas pra você ter a alegria da vida! Ou compre a vassoura ungida do pastor! Mas não deem bola pra essa última parte! Ah, vai acabar o tempo! Ai, parem de dançar! Ah! 3, 2, 1... Ah, vou morrer por tempo! Não! Vou morrer por tempo! Ah, não vou morrer por tempo! Ué? Acabou! Pra que que serve o tempo? Ai, parem de me mandar coisa no meio da gravação! Não entendi! O tempo ficou... Zerou! Mesmo assim eu continuei vivo! Geralmente nos beat-ups! Quando acaba o tempo da... Da fasezinha! Não é da fase, né? Mas da parte que tu tá... O bonequinho morre! Ou da game over! Não aconteceu nada! Eita! Pelo menos os... Os motoristas eles não param! Mas pelo menos eles buzinam! A ranger rosa! Geralmente tendo... Tendo em vista o... O sexismo de sempre, né? A ranger rosa é uma moça! Não me lembro de ter tido algum outro ranger rosa! Masculino! Na primeira temporada esses aqui é o... Os poder do dinossauro, né? Se eu não me engano a ranger rosa é do ptelodaptil! Acho que é assim que fala! Tem o tiranossauro, triceratops, tigre dente de sabre... Acho que era! Se não me engano era isso! Eita pomba! Que bichão é esse? Baratinha atômica! Será que é boss? Escorpião gigantesco! Ah! Agora é Megazord rapaz! O Megazord branco! Não! Vou pegar o Megazord e ninja né rapaz! Ninja e Megazord! É nóis! Ah! Vai emprestar monstrão rapaz! Aí vai ser bacana! Vem monstrão! Ah! Ficou legal! Ficou bacana! Agora... Agora dei valor! Boa! Me! Tau! Então o Megazord não pula Nossa, começou os agarramentos Vem monstrão Ah, o Megazord é pelo menos aquele Olha ali rapaz, ele tá fazendo o Tic Tic Toc Toma, o Hornitron Olha ali que legal rapaz, o Tic Tic Toc Mosquitão louco, asa Tic Tic Toc 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 T Essa defesinha é falcatrua Então, o Hornetron vazou O que é esse aqui? Scorpitron Tudo é Scorpitron agora, tudo é Pitron Caramba, tem que ter alguém Tomei o rigor aqui rapaz Esse Scorpitron fica no chão, é mais ruim de acertar Eita palma Caiu os dois juntos? Sai daí Scorpitron Toma, espalha-se no chão rapaz Pensando o que? Cai dentro Não consigo pegar eles no ar Sistema de lutinha aqui, só que meio atravessado nesse jogo No Scorpion ele é mais baixinho Vou ter que dar de espadaço o tempo todo Toma, ataque Tectuga Vem, mardito Agora vai vir me matar, mardito, vem Eita palma Toma Toma Eita, tem a vida preta aí Pera aí Corta boneco, corta Corta Desviando Eita 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 Megazor já levanta Tem que ficar perdendo vida Tem que ficar perdendo vida pra dar esses espadaço aqui Ainda estou errando Ai não, eu morri A música legal Esse aqui foi Beleza Conseguimos? Olha ali, rapaz que bonito Segundo estágio completo pessoal Espero que vocês tenham curtido Esse aqui foi o Power Rangers Mighty Morphing Power Rangers The Movie Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado Para quem acompanha até aqui pessoal Esse aqui foi feito Gravado em duas partes Pode ver que tem um lapso temporal Entre o início do Megazord e outro Tive uns probleminhas técnicos Mas conseguimos zerar a segunda fase A terceira Se tivermos aqui no canal Fica para uma próxima oportunidade Certo? Agora vamos partir Para aquele chamamento Pessoal, se inscrevam no canal de história Aula de história na web 3.0 Se inscrevam também no RetroGamesBR Que está aqui RetroGamesBR 3.0 E se inscrevam também no Braseiro Canal de games Muito mais mobiles E atuais Do que jogos antigos Vai ter Gameplay do Super Mecha Champions Rush Royale Clash Royale Entre outros E aqui no Retro Vocês sabem aquele Retro Mobile Bacaninha Já falei demais pessoal E até a próxima Tá dali Mais Mas